O vestibular para o segundo semestre de 2023 oferece 18.895 vagas para cursos presenciais e à distância EAD, distribuídas entre unidades localizadas em todas as regiões do estado de São Paulo. São 91 opções de cursos superiores de tecnologia. O Centro Paula Souza do Governo de São Paulo oferece oportunidades de formação profissional gratuita de nível superior no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado, as FATECs. As inscrições iniciaram nesta quarta-feira e vão até dia 2 de junho, às 3 da tarde, pelo site vestibular.fatec.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 91,00 e a prova será aplicada em 25 de junho. O diretor da FATEC de Americana, Vladimir da Costa, deu mais detalhes sobre as inscrições e acessibilidade. Temos aqui diversos cursos para poder atender a comunidade. Na área da tecnologia da informação, nós temos o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, 40 vagas no período da manhã e 40 vagas no período da tarde. Nós temos o curso de segurança da informação, 40 vagas no período da manhã e 40 vagas no período noturno. E o curso de jogos digitais, 40 vagas no período noturno. Para a área de gestão, nós temos o curso de gestão empresarial, 40 vagas no período da manhã, 40 vagas no período noturno e 40 vagas em EAD. E temos o curso de logística. O curso de logística, nós temos 40 vagas no período da manhã e 40 vagas no período noturno. Para a área da indústria têxtil, nós temos o curso de produção têxtil, 40 vagas no período noturno. E nós estamos começando com o curso diferenciado, que é o curso de design e de moda, um curso de 40 vagas no período da manhã. Esses são os cursos que nós oferecemos na FATEC americana, cursos de alta qualidade. Só nesses cursos nós temos quatro cursos com recredenciamento, cinco, e todos gratuitos, 100% gratuitos. Para poder fazer a FATEC, ele tem que ter concluído o ensino médio. A partir do momento da conclusão do ensino médio, ele vai entrar no site vestibular FATEC e seguir os procedimentos que estão nesse ambiente para poder fazer a sua inscrição. Diretor Vladimir, quantos alunos estudam aqui na FATEC de americana? Nós estamos em torno de 2.500 alunos, contando os três períodos aí, fazendo os nossos cursos aqui na FATEC americana. Nós temos, vamos dizer assim, um diferencial muito bacana aqui na FATEC americana. Então, nós temos desde cadeirantes, mas temos também alunos autistas. sendo que esses alunos, os autistas principalmente, nós temos os acompanhantes, que são, através de procedimentos legais, que acompanham o dia a dia desses alunos. Então, nós somos bem receptivos a esse público, e nós temos toda a área de acesso para poder atendê-los, desde rampas, laboratórios adaptados, para poder atender a esse público específico.